Olá galera, tudo bem? Estamos aqui hoje gravando mais esse vídeo aqui para vocês. Está dizendo uma ótima notícia aí, a EA Games, ela parece que não vai, está desconsiderando o passe online, parece que já para a próxima geração a EA Games não vai adotar mais essa política de passe online. Palmas para a EA Games aí que, pô, esse ano já foi pela segunda vez consecutiva, ganhou o título da pior empresa do ano, né? Então agora ela seguindo, acho que, alguns conselhos e escutando um pouco do público, decidiu não ter mais o passe online para os próximos jogos ou para a próxima geração, isso não foi muito bem detalhado. Ela seguiu aí um roteiro e achou que era melhor não colocar esse passe online novamente em seus jogos. É isso aí galera, muito obrigado pela visita, essa é uma notícia bem rápida, espero que vocês tenham gostado da notícia, se gostou dá um like aí, se não for inscrito se inscreva no meu canal, fico muito agradecido, valeu, tchau!